Já roda a vinheta, produção. O estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho dentro da sua área de atuação escolhida. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Centro de Integração Empresa-Escola, Franklin Nunes, que já está aqui ao meu lado. Muito bom dia, Franklin. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral amanhã. Bom dia, Aline. Bom dia a todos que nos assistem. É uma grande oportunidade que vocês estão dando mais uma vez ao CIE para a gente falar sobre o programa de estágio, essa ferramenta de inserção do jovem e de grande valorização social. E é tão importante o estágio. Vamos começar então falando. Primeiro, a gente vai falar sobre a importância do estágio, mas eu já quero saber quais são as vagas disponíveis no CIE de estágio. Então vamos conversar falando de coisa boa. Com certeza. Hoje a gente tem diversas oportunidades de estágio. Aqui para Aracaju e o estado de Sergipe, a gente tem cerca de 50 vagas de estágio disponíveis. É muito importante a gente dizer que o público para o programa de estágio são aqueles estudantes a partir de 16 anos que estejam matriculados e frequentando o ensino médio, o ensino técnico e o ensino superior. Então dentro dessas 50 vagas disponíveis, a gente tem alguns principais cursos. Então atenção estudante de administração, ciências contábeis, pedagogia, psicologia, estudante de publicidade e propaganda, design gráfico, estudante de ensino médio. Essas são as nossas principais áreas com a maior oferta de vagas. Então são muitas oportunidades, 50 vagas. Você que é estudante está buscando essa oportunidade. Como é que ele faz para concorrer a uma dessas vagas? Bom, o estudante pode se cadastrar através do aplicativo do CIE, que é o meu CIE. E o CIE se escreve CIE. Ele baixa o aplicativo, é gratuito. A inscrição do estudante também é gratuita. E é muito importante também a gente dizer, todos os serviços do CIE para os estudantes são gratuitos. O estudante não tem custo nenhum. Então ele se cadastra, ele busca as vagas, é encaminhado para uma oportunidade, ele é contratado por uma empresa e não tem custo nenhum. Baixou o aplicativo, faz o cadastro, o estudante pelo próprio aplicativo já pode buscar as vagas. E aí a gente traz uma observação, Aline. É muito importante que o estudante tenha lá o telefone, o e-mail atualizado, sempre atualizado, que vai ser as formas com que o CIE vai conseguir fazer contato com ele. E também o CEP, porque as nossas vagas são triadas de acordo com a localidade que esse estudante mora. Então é muito importante que ele coloque também o endereço atualizado com o número do CEP. Muito bem. Ô Franklin, eu gosto muito de falar de estágio, porque o estágio, muitas vezes, é o primeiro contato daquele futuro profissional, daquele estudante com o mercado de trabalho, com a área de atuação que ele escolheu. E muitas vezes, também já pode se tornar o primeiro emprego dele. Muitos estagiários, no final do seu período de estágio, ele pode até acabar sendo contratado. Então é uma ferramenta importantíssima. Sem dúvida. A gente sempre fala que é a vitrine para o mercado de trabalho. Então não é porque é um estudante, não é porque é um estagiário, que vai encarar esse desafio como mais um desafio, mas como o desafio da carreira profissional. E a partir dessa primeira oportunidade, o estudante também vai se mostrando para o mercado de trabalho, para os profissionais, para a rede de relacionamento, como ele tem se identificado com a área, como ele faz um trabalho diferenciado, como ele se integra e se assemelha àquela determinada função que ele está fazendo. Então ele está fazendo o nome dele enquanto profissional. E com certeza, toda a aprendizagem, tudo que ele tem ali no programa de estágio, ele vai carregar para a vida dele. Então fazendo um bom trabalho enquanto estagiário, com certeza ele vai ter um bom destaque também enquanto profissional. É oportunidade também de saber se é aquilo mesmo que ele quer para a vida dele, porque ele vai ter aquele contato com o mundo que ele escolheu ali, com aquela profissão, e lá ele vai saber se realmente ele quer seguir ou não naquela profissão. Agora tem também aquelas pessoas que já possuem uma formação, uma graduação, decidiu mudar, para essas pessoas também têm estágio, pode ser um recomeço. Claro, sem dúvida. Quando a gente fala de estágio, muita gente pensa que são estudantes que estão começando a vida profissional. Mas não. A gente hoje vê diversos profissionais que voltaram a estudar e que o programa de estágio é justamente uma alternativa que ele tem de contato com essa nova área que ele está estudando. Então o programa de estágio tem uma idade mínima a partir de 16 anos, mas não tem idade máxima. Então você que é experiente, você que está estudando para uma nova área, fazendo um novo curso, você também pode ser um estagiário. Que maravilha. Então eu gostei disso, que tem idade mínima, que é 16, mas não tem idade máxima. Então você que está pensando, que está seguindo, procurou uma nova carreira, vai fazer o estágio também, que é muito bom, é uma oportunidade excelente de você ter esse contato com essa nova profissão, com esse novo mundo que você escolheu. E sem falar que já não tem idade, a partir de 16, mas não tem idade máxima. é também uma ferramenta de inclusão social. Claro. O programa de estágio, por si só, já é uma ferramenta de inclusão. Nós estamos dando oportunidade a pessoas que estão estudando, se qualificando, que não tem ali o conhecimento técnico, a vivência profissional, mas tem todo o processo de estar disponível para aprender, para colaborar, para ajudar no crescimento da instituição. E quando a gente fala do programa de estágio, a gente fala de inclusão como um todo. E hoje, muitas empresas, elas defendem a bandeira da inclusão, da diversidade, dando oportunidade para negros, mulheres, pessoas da comunidade LGBT. E a visão dessas empresas perante o mercado, perante a sociedade, é muito bem vista, porque são organizações, são instituições formais, sérias, que estão dando oportunidade, que estão diversificando o mercado. Você dar oportunidade a um estagiário, a um profissional do público, da diversidade, do público, da inclusão, mostra que você está de portas abertas para crescer, para conhecer novos processos, novas ferramentas. Então, as empresas só têm a ganhar quando elas dão a oportunidade como essa aos estagiários, é esse tipo de público. Com certeza. E qual é a orientação que você dá para um estagiário que está começando agora? Primeiro estágio, novinho, cheirando a leite, como a gente diz. Qual é a orientação para essa pessoa? Então, o programa de estágio é um momento de ele se descobrir, de ele conhecer. Então, se disponha, se disponibilize mesmo, entenda qual é a organização que você está fazendo parte, conheça um pouco da empresa, do órgão que você vai fazer o processo seletivo, busque atividades que você se identifique, busque saber qual é o seu gosto, qual é a área que você tem mais afinidade, estude as empresas que você vai fazer o processo seletivo, se disponibilize. É um momento de experimento, de experiência, e o programa de estágio, ele te dá uma visão que somente a prática pode te oferecer. Então, é nesse momento, é nesse convívio com outros profissionais, com colegas de trabalho, dentro de uma rotina, dentro de uma cultura da organização, que você vai se ver enquanto profissional, e aí você vai se formando, vai experimentando e vivenciando a vida de um profissional, a vida dentro de uma organização. Maravilha. O CIE faz esse meio de campo entre o estagiário, o futuro profissional, e as empresas. A empresa que quer ser parceira, quer disponibilizar as vagas, como ela deve fazer? Ótimo. A gente sempre diz, não adianta a gente ter um banco de dados cheio de estudantes, cheio de talentos, se a gente não tem essa oportunidade dada para esses estudantes. Então, todas as empresas que tenham o interesse em conhecer o programa de estágio, podem fazer contato com o CIE. O telefone da nossa central de atendimento é 3003-2433, ou através do nosso portal, www.cie.org.br. As empresas fazem contato com a gente, conhecem o programa de estágio, e a gente tem diversos benefícios, inclusive, de custo. Uma empresa que disponibiliza uma vaga de estágio, ela tem uma redução de custo nesse processo de contratação, e muito mais do que isso, ela vai estar dando oportunidade para um atual estagiário, e que futuramente pode ser um futuro colaborador, um futuro funcionário dela. Maravilha. Franklin, muito obrigada, pela presença aqui, trazer informações sobre o estágio, tão importante para quem está começando, ou para quem quer mudar também, seguir uma nova carreira, o estágio é sim porta de entrada, é um começo. Obrigada pela sua participação, volte sempre aqui ao Balanço Geral. A gente que agradece, muito obrigado, bom dia. É isso, bom dia. A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho tem vagas disponíveis de emprego, e quem traz os detalhes agora é o diretor de empreendedorismo e cooperativismo da Fundate, o Arnaldo Almeida. Bom dia, seu Arnaldo. Olá, bom dia a todos. A oportunidade de emprego é aqui na Fundate. Vamos às vagas que já estamos fazendo a pré-seleção, técnico de limpeza e higienização de estofado, nós temos vendedor externo, auxiliar de manutenção, auxiliar de gerais com patins e técnico de informática. E temos também vagas para pessoas com deficiência, nós temos ajudante de cozinha. O importante é cadastrar seu currículo aqui na Fundate, nosso atendimento é de segunda a sexta, da seta às dezessete, nós temos também o atendimento virtual, nós temos um link na bio do nosso Instagram, arroba Fundate Aracaju. Mais informações com relação ao perfil destas vagas, você pode ligar para 99132-1200. 99132-1200. Muito bem, e seguem abertas até o próximo dia 2 de setembro as inscrições para o concurso de maquiagem realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. O repórter Vinícius Mecenas tem mais informações. Olha, pois é, as inscrições já estão abertas até o dia 2 de setembro, agora uma oportunidade para quem tem interesse está se inscrevendo nessa primeira edição do campeonato Make Color, do SENAC. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto com a Felipa Edith, professora Felipa Edith, ela que é técnica em beleza, e já vai dizer para a gente, professora, como é que vai funcionar nessa primeira edição do campeonato? O campeonato será dividido em duas etapas, SENAC Egresso e os profissionais que já atuam no mercado de trabalho. Agora vai ter uma banca julgadora, tem todo um processo. Sim, tem uma banca julgadora com maquiadores profissionais renomados de Sergipe. E o que pode estar participando? Profissionais, pessoas que estão entrando agora na área, também tem essa oportunidade de estar participando? Tem sim, inclusive, justamente, esse campeonato é para valorizar os novos talentos. Então, você não precisa ter uma super... Habilidade, né? Habilidade, isso. Isso mesmo, tá? Posso estar começando como já posso estar na área já há algum tempo. E a gente percebe que o mundo da beleza tem ganhando cada vez mais destaque, protagonismo, tanto no Brasil, mas aqui em Sergipe também, né? Muita gente interessada em conhecer um pouco mais desse ramo. Com certeza. E a maquiagem está muito em alta, né? E as novas tendências. Então, vão ser apresentados produtos, tem alguns apoiadores que vão estar apresentando esses produtos. O Senac está aí, de fato, abrindo as portas para que essas pessoas venham conhecer um pouco desse universo da beleza. Exatamente. E é uma oportunidade imensa. Então, você não pode ficar de fora. Agora, uma coisa que eu acho que tem chamado muita atenção de quem tem interesse em estar participando são as premiações. Também vai ter, né? Vai, vai ter uma super premiação, né? Que, em primeiro lugar, leva uma maleta de maquiagem super, hiper, mega sensacional. Deixa eu enrolar. Agora, quem tem interesse em participar? Como é que faz, hein? Vai fazer a inscrição pelo site do Senac, se.senac.br. Lá tem todos os links para as inscrições. O evento é gratuito, tá? Então, eles podem entrar através dos links e podem fazer as inscrições. Ou seja, oportunidade gratuita para todo mundo aí, se a população seja panaracajona, está vindo participar, né? Com certeza. Vamos participar e vai ser um sucesso total. Esse é o nosso primeiro campeonato. O primeiro de muitos que podem vir, viu? Professora Filipe, muito obrigado por sua participação. Ou seja, até dia 2 de setembro dá tempo de estar se inscrevendo. Entra no portal do Senac e se inscreve. É como vocês nos sujam. E a Defensoria Pública da União lançou o sétimo concurso de redação. O tema deste ano é Prato Feito, Alimentação de Qualidade é Sinal de Dignidade. A proposta da temática surgiu após dados de pesquisas sobre insegurança alimentar no Brasil. As inscrições começam no dia 19 de setembro e o secretário-geral de Articulação Institucional, o defensor público federal Gabriel Saad Travassos, do Carmo, falou sobre o assunto. O sétimo concurso de redação da DPU com o tema Prato Feito que vai discutir insegurança alimentar e nutricional no país se destina a crianças e adolescentes do ensino fundamental e do ensino médio, a pessoas privadas de liberdade e também aos servidores do sistema penitenciário e servidores do sistema sócio-educativo. O importante também é a inclusão de adolescentes que cumpram medidas de internação no sistema sócio-educativo. O tema segurança alimentar surge num contexto em que o Brasil experimenta uma realidade em que aproximadamente 33 milhões de pessoas têm uma insegurança alimentar grave, passam fome e mais de 125 milhões de pessoas têm algum nível de insegurança alimentar e nutricional. Então, trazer isso para o ambiente de sala de aula permite que os alunos, as alunas discutam segurança alimentar, discutam temas que influenciam na vida, no dia a dia dessas pessoas, como por exemplo o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que durante a pandemia foi fundamental para que mantivesse essas crianças e adolescentes com acesso à alimentação, muito embora as aulas presenciais tivessem sido suspensas. Então, a gente acredita que levar esse tema para a sala de aula vai ser fundamental para que nós possamos ter um debate efetivo sobre políticas públicas nessa seara. As inscrições iniciam no dia 19 de setembro. Já é possível acessar o site concursosderedação.dpu.def.br sem o TIL e sem o assento. Você acessando esse site, você vai ter todas as orientações, inclusive o edital com a premiação. Vão ser distribuídos prêmios equivalentes a videogames, tablets, aparelhos celulares, que a Receita Federal, em parceria com a DPU, as instituições vão distribuir esses prêmios para vencedores. Haverá vencedores nacionais, em categorias nacionais e haverá vencedores por Estado. Então, essa premiação vai ser distribuída tão logo nós consigamos concluir o concurso de redação com previsão dos resultados serem divulgados ainda nos primeiros meses do ano que vem e com a finalização das correções em dezembro desse ano. A inscrição vai poder ser feita diretamente pelas instituições, pelo gestor responsável das escolas, lembrando que participam as escolas do ensino público apenas no concurso, além de estabelecimento de privação de liberdade, mas escolas do ensino público, o gestor, o diretor, vai poder fazer a inscrição do aluno e da aluna. do ensino público, do ensino público, o diretor, o diretor,